Acabou? Sim, acabou. Vou puxar em baixo para mim. Três, dois, um, depois eu puxo em cima. Você tem me direct? Tem. Joga lá. Vou começar a caetar mais esses bichos, velho. Os dois agrariam em mim. Puxei tudo já, tá tudo comigo. Eu sou o Keeper. Elástica que ele tá em mim, eu tô bem longe. Eu sou o Keeper desde aquela hora lá. Toco muito mais vivo. Toca no X. 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 Toco no X. Toca no X. Toca no X. Toca no X. Toca no X. Não morra, pelo amor de Deus. Fortitude. Calma, não solta stun ainda. Stun. Stun? É meu bind? Ainda não. Bind. Mata o Soul Keeper, boa. Borrão. Borrão com um negócio, canima. Não há demora, eu tinha que sair de perto. Tá, tá, tá de boa. Pode começar a correr. Sim, mana. Corri. Eu vou ressalviciar. Mata aí. Não posso. Bate no Slayer, mate no Slayer. Slayer Slayer. Puta que pariu! Ress. Achei que ela não ia encostar. Não, ela encostou porque eu fui buu. Só que eu não achei que ela ia encostar em mim. Vamos lá. Três. 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 Dois. Um. Foi. Vai. Destrução! Corra, pequena! Corra! 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 Destrução! Destrução! Corra, pequena garota! Vai, corre! Seguro! Destrução! Destrução! Ele vai gritar de novo Temos um elefante de Cresp Cuidado Destrução Barril 3, 2, 1 Destrução 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 Cuidado. Puta. Puta que pare vocês dois, hein? Não, não fui eu no que tomei não. Tô xingando outra coisa. Muito bom fui eu. Achei que o lugar que tava ali tava tranquilo. Estunei um. Cuidado, viu? Três, dois, um. Ó, a gente tá com o tempo muito adiantado. Bom bind. Belo bind. Troca! Que isso? Se pular em um vai morrer. Tá tempo de fugir. Tô muito longe. É. Come, 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 come. Acho que dá pra puxar o cachorro o soco. Não, você é arriscado. Não, ali, ali, ali. Seu glaive bater. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vai, três, dois, um, pra puxar. Temp. Está Grild. Tem que matar muito rápido, não. mett motivated vim agora no pulo. Tem, continua trazendo. Tem que matar muito rápido. Postura não. Tem um com vida alta. Relaxa que vai no choco. Esse bot vai ficar. Tem bot. Três, dois, um. Hum, vai. Hum, tranquilo. Eu tô anteno. Hã? Não, não, eu tô anteno. Não, não, esquece. Tranquilo, próximo. O gigante, a gente tem a sala toda dele. Eu vou deixar lá. 3, 2, 1. Você que dá um gigante forte. Toca, Nino. Tá. Acosta bem na parede de soco. É a pisada dele que dá negócio. Esperar uma pisada, ele vai aumentando. Eu vou voltar pra aí. Se eu tô aqui, só pra usar o breath pra cá. Isso, agora eu vou... Anda muito, que ele só vai. Não, eu vou andar pra cá. Será que vale usar pro longage aqui? Acho que depois que ele morrer, né? Eu vou usar o meu combustão, acho que vai dar tempo. Não, pode usar. Pode usar com não. Não, não, não tô falando que ele tá fora do CD. Eu não vou usar a segunda pote, porque eu vou usar a pote antes dos dois fallkeepers. Sim, pode ser. Beleza. Vai dar um minuto, mais ou menos. Vou ficar aqui, tá? Vou ficar aqui, tá? Já prepota aqui, ó. Prepota aqui. Dá tempo de voltar no boss. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Marquei o meu. Pode... Meu Deus, eu esqueci de usar runa. Usei runa, viu? Que aqui faz diferença não. Nossa senhora, o bicho tá agrado em alguém. Eu resetei, calma. Boa, boa. Interrompi o meu. Bom, bom, ótimo. Tentei achar o bicho, eles cresceram. Aí ficou horrível com a galera. Botei MD em 2 de novo. Viu? Eu achei, galera. Bate no X. Estão começando a ficar atentos. Tá bom, bate no X, gente. Bate no X. Fica nervoso é que faz merda. Cortei o X. Vou contar que meu coração na área começou a disparar, velho. Não, não faz isso não, cara. Bate no... Vira, 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 vira. Só perde desempenho quando você fica nervoso. É. Verdade. Tem que... Tem que olhar o jantar, cara. Vai fazendo. Tá dando pronto? Sim. Correiro vai ser mais atrasado aqui, tá? Tá bom. 3, 42, 1... Vai. Lembrem que não vai usar a segunda... Tocorro. Lembrem que não vai usar a segunda pote, viu? Pra que mais... Tem mim mesmo. Viciado. Escutou, né, Ark? Eu não... Não usa pote. Não é pra usar pote mais. É isso. Não. Viciado. Cuidado, viciado. Viciado. Tocorro agora? Sim, pode usar. Espera um segundo. Espera. Vai. Tocorro. 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 Fragmento em mim e vou... Vem pra cá, galera. Bom instante. Oficial, você interrompe? Sim. Lembra, Ark, no Champion, o primeiro interrupt é o do Arma, o segundo interrupt é o seu, tá? Quem comer, come logo. Os afonam que não tem. Sim. O primeiro do Arma é o segundo. Isso. O Champion. Velho, a hora que eles estiverem próximos eu vou puxar, tá? Então vocês já descem e ir. Não vou esperar eles aqui. Pior o soco. A gente tem tempo que a gente... Espera. 3, 2, 1, vai. Viciado, o X é meu, você sabe, né? Você marcou errado. O Stun. 1, Champion em mim. Relaxe. Eu não tenho... Não tenho pra água. Fortitude. Mata o Champion. Mata o Champion. Vou correr. Eu não tenho... Mata o Champion. Mata o Champion. Boa. Boa. Matou. Boa. Foi. Tem pote já. Ah, eu tô sem. Puxa alguém lá com o Indirection. 3, 2, 1, vai. Ixi. Deu o Knocha. Primeiro Fear. Acho que eu vou ter. Tem, tem. Eu tô sem negócio. Que bicho pegou... Pegou gosto por mim. Já foi o primeiro não, né? Já. Já foi? Tá. Tá. Tava de costa. Próximo Kast do X é meu. Eu não interrompi nada, bisseiro. Até agora. Pega o próximo X especial dela. Tá. Agora. Foca um pouquinho mais no X. Volta. Pode esquivar agora. Vou puxar do lado lá, viu? 3, 2, 1. Primeiro o meu, tá? Cortei. O baby. Aham. Cuidado com o agri, viu? Agua é minha. O suco que vai gastar agora. Tá. Eu tô tentando segurar o agro do champion, tá foda. Não, relaxa. Agora é o corte do baby. Agora vai no X mais. Pode deixar o champion. É. Foi muito no champion. Não cresceu tanto não. 3, 2, 1. Pera, minha pote tá bugada, velho. Deve ter usado no combate. Não, ela tá bugada. Foi dois pulos, velho. Ela não roda. Não sei por quê. Meu Deus. The fight's tight. Volta, volta, volta. Volta, volta. Depois abre tua bag e usa. Antes da próxima coisa. Eu já abri. Já tua bag mesmo. Só que eu abri em combate, velho. O champion não sai de mim, velho. Meu Deus. Bate no outro, Ark. Nossa senhora. É por quê? Para. Para, para. Relaxa, gente. Calma. Relaxa que você não sabe como é que é o kick do Ark. Calma, eu sei. Eu tô ligado. Vai, 3. Calma. Não tem espaço pra gente fazer isso. 3, 2, 1. Agora que o trem rodou, velho. Puta que paria. Eu não tá vendo. Bom, eu vou... Eu vou combate. Ai, mano. Bande, 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 bande. Ai, foi. Ai, bosta. Tenso. 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 Tive de blade, tá, gente? Tô batendo no seu keeper agora. Bate no seu keeper. Bate no seu keeper. Sai de frente o seu keeper. Sai de frente. Viciado, joga safe, tá? Eu tô jogando. Quero o viciado comer? Quero o viciado comer. Sim, calma. Falta 10 segundos da pote. Puxa, eu como na ela. 10 segundos da pote. 10 segundos da pote. 10 segundos da pote, come, come, come. Já come, ó. E runa. Não esquece de runar. Já runou. Já runei, cara. Vai. Pode ir? 3, 2, 1. Vai. Tenta deixar ele sempre perto do lado da parada que eu já vou clivando. Já vou clivando os adds. Quanto mais perto você ficar lá, melhor. Eu deixo. Ai, mas tem problema. Tá. Nossa. Tem espalhado pra ficar mais fácil de esquivar dessa parada. Arc, esse é teu. Pode recastar. Portitude. Tem borrão? Tem borrão? Tem borrão? Tá no chão. Então usa. Tá no chão. Rapaz, essa hora é crítica. Soco. É, é a hora que o dedo começa. Tem um adds lá que vai, soco. Prepara pra pular. Vai. Não, não. Pula, não, não. Pula, não. Não sei se não pula, não. Fica. Tem muito tempo. Foi conversado. Não fazer cagada. Tá. Pronto, descendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. 20 segundos, pode esperar. Pra mim voltar o... Não. Não, 3...2...1... Não rola não. Desculpa. Foi uma ideia idiota. Ganha dano, ganha dano, ganha dano o máximo possível. Apareceu atrás, rápido Barragem 8 Vocês tem que matar os da frente lá, viu, velho Senão não vai nascer o outro, não Alguém vira em um Ark, só você vira Pode deixar, pode deixar Fica na direita, fica na direita Tem um ali com o M Sai daí, viciado Vira porque eu clivo Tem um na frente, na frente Bate nos dois É, vai ser esses dois, hein Caveira, rápido Tô voltando Só que vai aparecer outro É, tem pro fundo Cuidado com os buracos Tem quantos birrais? Vocês Eu não tenho nenhum Acho que só um Caninho tem? Tem Eu tomei ferrado de uma, né Desgrama Filha da puta, me empurrou, velho O quarto é meu Meio 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 4, 3, 2, 1... Não morre! Nossa, que pariu! Sai da frente! Sai embaixo de mim, cara! Eu vou ficar no canto! Aí foi! Só tem negócio! Me direct! É meu! 4, 3, 2, 1... Sai do meio! Vem sim! Não! É meu! 4, 3... 2, 1... 4, 3, 2, 1... Porra! 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 Caralho Do jeito que nós pensamos, Ark Nossa senhora, velho Boa Eles pegaram Sim, velho Quem pegou? Vocês pegaram, a gente não A gente não tá elegido Caramba, velho Que tosse Aê porra Me diz que gravou, cara Não, não que gravou